O esporte como ferramenta de transformação. Essa é a principal ideia do Centro Esportivo para Pessoas Especiais, o CEP, que funciona em Joinville e que deu origem ao primeiro clube parolímpico de Santa Catarina. O projeto tem reconhecimento nacional. Vamos conhecer os impactos positivos? O ponto.org está no ar. Independente da limitação física, eles encontram no esporte uma motivação que ajuda a superar obstáculos. O Centro Esportivo para Pessoas Especiais existe desde 2002 em Joinville. A ideia é desenvolver e divulgar o esporte para pessoas com deficiência física. O projeto atende alunos de 5 a 12 anos. Eles recebem informações e desenvolvem atividades práticas de esportes parolímpicos, atividades psicomotoras e também orientação nutricional. Como mãe, a importância que eu vejo é a diferencial dele, por ser uma questão de atividade física ligada a um esporte paralímpico. Então temos uma visão para o futuro. A gente não enxerga como uma fisioterapia normal, uma ecoterapia, que são atividades que meu filho faz, hidroterapia. Então esse dá para a gente uma visão global de uma manutenção que ele pode ter. Além de acolhimento e muito carinho, os alunos vão ganhando autonomia e exercitando a cidadania. Ele me ajuda com a minha deficiência, ele é bom para estimular. Brinco, eu me divirto, porque a gente interage com as pessoas e também é bem legal e divertido. Fazer amigo, fazer esporte e se divertir. O projeto também criou oportunidades de trabalho para profissionais qualificados que podem desenvolver ainda mais o seu potencial. A falta de espaços para que pessoas com deficiência possam praticar a inclusão através do esporte estimulou duas professoras de educação física a incentivarem essa prática. Uma delas é a Sônia Ribeiro, que começa nos contando como é que foi o início dessa ideia inovadora. O CEP iniciou em 2002, então ele foi o primeiro clube esportivo paralímpico de Santa Catarina. Então o primeiro desafio já estava aí, porque como sendo o primeiro clube, como que nós iríamos iniciar essas práticas competitivas? Então foi muito importante que a gente conseguisse trazer outros participantes para que a gente pudesse iniciar esse processo. Aqui em Joinville, quando nós iniciamos, nós tínhamos apenas duas modalidades, que era o basquete em cadeira de rodas e a natação. Atualmente, nós somos ainda o único clube do estado de Santa Catarina a desenvolver cinco modalidades paralímpicas, dentre elas natação, atletismo, a bocha paralímpica, o basquetebol em cadeira de rodas e o futebol de sete. E nesse processo, que já vem aí há 18, 19 anos, nós fomos desenvolvendo outros projetos. E o projeto que é mais recente é o do CEPINHO, que é a Escolinha Infantil Paralímpica, que nós iniciamos em 2010, junto com crianças a partir de seis até doze anos de idade. Falando especificamente do CEPINHO, como é que é feita essa adaptação? Como é que as crianças têm acesso? Como é que esses alunos são selecionados? Bom, quem fundou o CEPINHO foi eu, juntamente com a professora Ana Maria Teixeira. Nós somos professoras de educação física. Então, nós percebemos que havia uma lacuna do processo da escola até essas pessoas chegarem a uma prática competitiva. E nós percebemos também que havia um distanciamento, por diferentes razões, da prática dessas crianças da educação física na escola. E a gente sabe que quando não há um estímulo corporal, essas pessoas, assim como qualquer uma, acabam desenvolvendo um atraso no seu desenvolvimento motor ou psicomotor. Então, pensando já nessa solidificação que o CEP já estava, as modalidades já estavam estruturadas e até mesmo o nosso corpo de profissionais, nós iniciamos, então, em 2010, esse projeto dentro de algumas escolas. Nós dividimos Joinville por região, procurando atender algumas regiões, nas escolas onde tinham mais crianças com deficiência. E, a partir disso, então, nós iniciamos esse trabalho, onde nós fazíamos um atendimento semanal em cada instituição. E isso possibilitou que nós conseguíssemos acessar essas crianças. Então, num primeiro momento, foi assim. Na sequência, como o projeto foi ganhando uma visibilidade social, as próprias mães iam falando para as outras, e, com isso, nós fomos atingindo um outro público. E isso foi muito importante, porque nós não conseguíamos ir para todas as regiões. Faltavam braços e pernas para isso. Então, a possibilidade de a gente acessar essas outras mães fez com que a gente atendesse outras regiões de Joinville. Essa percepção que você falou, né? Da questão da criança se sentir acolhida, da questão da criança se sentir integrada, pertencendo a esse grupo, na sua opinião, qual o principal impacto disso? Olha, normalmente, quem nos dá esse retorno é a família. Então, as crianças vão até os locais, se está no horário de aula, se está na escola, então, os professores acompanham, mas depois a gente tem outros momentos, porque ele é um projeto bem abrangente, envolve várias áreas de formação da criança. Mas, normalmente, as mães nos dão, assim, algum depoimento de que a criança, ela se sente mais à vontade, a criança participa mais de um convívio social, ela está mais interativa, ela já tem uma certa autonomia, ela pede para fazer algo. Então, isso é algo, assim, que demonstra que a criança vai ganhando essa identidade, mesmo com suas características, ela vai ganhando essa identidade que possibilita que ela ingresse em diferentes espaços. É o esporte como ferramenta para romper essas barreiras, né? Questão de parcerias, a parceria com a família é fundamental, mas também parcerias com empresas, com iniciativa privada, como é que o projeto se mantém? Então, o projeto, ele se mantém com a parceria privada, e com alguns eventos que o CEP realiza, onde a gente obtém alguns fundos, porque é um projeto muito diferente quando a gente pensa no esporte paralímpico, né? Então, os materiais que são utilizados, eles são adquiridos especificamente para um público nessa faixa etária. Então, são muito mais brinquedos, atividades que estimulem essa parte psicomotora, né? E é importante destacar também que os profissionais que nos auxiliam nesse projeto, eles são profissionais que têm as suas horas pagas pela Secretaria de Esportes de Joinville. Então, isso facilita com que a gente tenha esses profissionais disponíveis para essa prática. Então, acho que já demonstra também o interesse do município em atender esse público. Sônia, na sua opinião, o que precisa evoluir, falando de esporte paralímpico em Santa Catarina, o que ainda precisa ganhar mais força? Olha, eu acho que é a própria compreensão de quem é a pessoa com deficiência na sociedade, né? Começa por aí. E a sociedade perceber que existem ainda muitas barreiras para serem quebradas. Nós observamos, Maria Paula, que a questão da acessibilidade arquitetônica é uma coisa ainda que a gente precisa falar constantemente, né? Além dessa acessibilidade arquitetônica, a acessibilidade digital, né? Então, as pessoas olharem para as pessoas com deficiência como pessoas que têm diferentes possibilidades, não as mesmas capacidades que eu, mas elas têm as suas capacidades e podem se desenvolver. O importante é que seja oferecido o estímulo. Então, isso ainda é algo muito frágil, né? Eu penso que necessita haver mais investimento, tanto por parte de municípios. O Estado, ele faz investimento na área da educação. Eu acho que isso é importante. Mas, assim como a Secretaria de Esporte do Estado também faz os seus investimentos na área do Pará de Esporto, mas a gente está falando de base. Quando eu falo da escolinha, quando eu falo do Cepinho, eu estou falando de base, eu estou falando de crianças. Que a gente utiliza esse esporte como uma ferramenta para aquele futuro cidadão, independente do que ele queira ser. Se ele vai ser esportista, se ele quer ser um estudante, fazer qualquer curso, quer ser um empresário. O importante é que ele se sinta em condições de enfrentar essa sociedade. E eu falo isso porque é um enfrentamento diante desses inúmeros desafios. E aí compreender que nessas condições com que essas pessoas estão hoje, é muito difícil a gente pensar em avançar consideravelmente. Porque falar do esporte paralímpico é falar de algo que demanda muito investimento. Sônia, quero agradecer muito a sua participação. Obrigada pela entrevista aqui no Ponto Orde. Eu que agradeço. E estamos sempre à disposição. Muito obrigada. O projeto já foi reconhecido nacionalmente pela representatividade e pelo impacto positivo no dia a dia dos alunos. As conquistas acontecem no desenvolvimento físico, psicológico e psicomotor. O Lucas é exemplo disto. E a mãe dele, Lívia, se enche de orgulho. Vamos acompanhar a entrevista com eles. O Lucas frequenta o Cepinho há mais ou menos seis anos. Conta pra gente como é que foi essa chegada dele e os impactos positivos que todas as atividades trouxeram pro Lucas. Então, quando o Lucas começou no projeto Cepinho, ele tinha só cinco aninhos, né? Então, assim, ele não tinha muito receio ainda das coisas ou medo, né? Do que ele poderia fazer ou não. Mas ele tava saindo da educação infantil e indo pra séries iniciais. E daí ele deixava assim, bem preocupada, né? Como ele era uma criança criativa, ele participar das atividades, né? Como ele ia enfrentar isso. E foi bem na época que a gente entrou no projeto, né? E com toda a ajuda dos professores, a gente percebeu, assim, que o Lucas poderia fazer tudo. E hoje, né? Ele faz tudo na escola, com os amigos, porque o projeto mostra pra ele que ele pode fazer tudo o que ele quiser. Eu quero saber do Lucas, que tá aí ouvindo a gente. O que você mais gosta do Cepinho? Qual esporte você pratica? Eu pratico esporte para o Olímpico, no Cepinho. Gosto, né? Gosto muito de lá no Cepinho e também de reunir com os meus amigos, com os professores. Como é que vocês entraram em contato com o Cep? Como é que descobriram a existência do projeto? Foi através de uma colega que eu já tinha encontrado em outras clínicas. Ela me passou o contato do projeto Cepinho. Aí eu fui conhecer. E eles receberam a gente, assim, com muita atenção, muito cuidado, muito carinho. Porque a gente sempre vai com receio, né? Será que vai ajudar? Será que vai ser bom, né? De todos os lugares que a gente vai. E a gente sempre foi muito bem recebido. E hoje, assim, né? A gente faz parte desse projeto já há seis anos. É uma família pra gente, né? Lívia, esse receio que você fala é super normal, né? A gente já entrevistou outras mães nessa situação. Outros pais que têm isso. A própria Sônia tava falando isso pra gente. Mas a importância também de quando esse receio é quebrado, essa parceria que surge, né? Vocês se fortalecem nesse meio. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho. Então, acaba que, enquanto as crianças estão fazendo, né? As atividades, as mães acabam se encontrando. E a gente tem essa troca, né? De falar o que o filho passa em determinada situação. Às vezes na escola. Às vezes com amiguinhos mesmo. E a gente acaba trocando ali e se fortalecendo, né? No caso específico do Lucas, ele teve um AVC quando era pequenininho? Fala um pouquinho do caso dele. Então, ele nasceu de seis meses. Ele pesava um pouco, né? A gente ficou quase quatro meses no hospital. Porque ele teve, com 20 dias, ele teve esse AVC. E é de grau 4, assim. Apertou quase a metade do cérebro dele do lado externo. É uma lesão bem significativa, né? E a gente tinha bastante externo. Muito medo, assim, de tudo que poderia acontecer. Mas ainda bem que ele teve um bom desenvolvimento, né? Apertou, assim, uma boa parte da coordenação motora dele do lado direito, né? Então, é perna, pé, mão, né? E o esporte, ele ajuda muito no desenvolvimento desses órgãos, assim. Porque ele mantém, né? Mais ativo. Obrigada pra vocês, gente. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Hoje vimos como o esporte pode ser uma ferramenta que constrói a identidade social, ajuda no desenvolvimento global, incentiva talentos e impacta positivamente na qualidade de vida dos alunos e seus familiares. O Ponto.org termina aqui. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri